E a tátilzão! Ah, você se esqueça! Bom dia, bom dia pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui, vamos lá, pão pra luta, já começando, já estou usando o escapamento Atala do tiozão aqui na minha 160 e também capacetes FW3, demorou? Então já segue FW3 aqui que logo logo a gente vai ter sorteio, beleza galera? Eu tirei o adaptador aqui, agora estou andando sem o adaptador, vamos dar um pouquinho, vamos fazer um barulhinho, acostumei com o adaptador, daí eu tirei um pouco, vou ver um pouquinho do ronco, gostoso, da câmera não dá pra ouvir direito o som galera, mas o meu escapamento é o escapamento Atala, da 160, ela é inteirinho de inox, de fora a fora, desde o corpo que sai da, opa, tá ali até lá embaixo, já segue a gente nas redes sociais aí, tamo junto, e vamos que vamos, a bateria da câmera tá fraca, mas se acabar depois ainda gravar mais, beleza pessoal? Vamos que vamos, mas aqui eu volto e vou repetir, quer levar a gente pros eventos, quer levar o menos pro evento? Chama a gente no nosso Instagram, chama a gente aqui no nosso Whatsapp, o Whatsapp tá aqui na tela do Youtube, é o meu Whatsapp, que aparece na tela é o meu Whatsapp, parceria, quer fazer parceria com a gente também, só chamar aqui no Whatsapp também, quer que eu edito o vídeo? Chama no Whatsapp, chama no direct, também edito o vídeo pra você também. Lógico né, tem um valor que eu volto, nada de graça né meu amigo? Como diz o João da Nica, parceria tem que ser bom pros dois lados, não existe parceria só bom pra um lado, parceria tem que ser bom pros dois lados. Olha, tá andando na moinha, na boa, de novo o padrão, bagulho da hora, quando você tocha a mão, o bagulho, ah, aí o bagulho estala. O tiozinho deu seta, depois que ele deu seta ele olhou no retrovisor. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh Afor a parka escape, moleque, o bleeding tiozão, salve, salve. sacamento do pé, hein, mano onde você vai, tia? pra que lado você vai? você vai aqui, vai aqui, vai aqui pra onde você vai? não esquece, dá uma fortalecida na página do Instagram do Osmotocas também o cara é parceirão meu, cara esse cara também me ajuda pra caramba, vocês não tem ideia Osmotocas, Instagram da Osmotocas tem aqui no link na descrição, tem o link na descrição dos cavamentos do tiozão, tem o link do Instagram também, da FW3 então, meu, a fortalecida pra nós aí, cara, é de graça ajuda aí é o meu trabalho é o meu trabalho, tem a diferença das pessoas que fazem por fazer e das pessoas que fazem por trabalho é o meu trabalho é o meu trabalho com isso, entendeu? tem até uma diferença eu tô falando isso por quê? tem as pessoas assim, ah, vai sendo que eu partilho coisa do cara lá e tal, o que é o que? meu, o cara faz por prazer dele muitas vezes eu ainda compartilho ainda entendeu? e eu faço a minha parte não custa nada, é gratuito totalmente só que no meu caso, é o meu trabalho, pô o meu trabalho é com mídia o trabalho é com rede social entendeu? não, é complicado tá gravando, fio? tá ah, é por isso, entendeu? não, é que ela chega atrasada lá, cara nossa, eu tenho 20 minutos pra chegar lá nossa, isso é bom isso aqui é foda que é a gente ir radar tá aí pra correr quebrar de rica ali, ó aí o jacar levou o Mário Copes que é o nosso pecado já parou o Mário Copes ali, meu tô bem muito nesse radar aqui é 40 por hora, por hora só 40 por hora, é que eu tomei uma multa nessa porra de semáforo aqui aí é tenso ai ai é isso mesmo, deixa eu ver tem um... nossa, tem 20 minutos pra chegar lá mesmo nossa, vamos sapecar aqui, criança vai chegar lá na hora, na hora, na hora, na hora vai semáforo, ajuda eu bom... bom... deu... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.